Um cientista desfigurado chamado Godwin encontra uma jovem que tinha se jogado de uma ponte. Ele a traz de volta à vida e a chama de Bella, que agora tem a mentalidade de uma criança. Godwin convoca um cara, Max, para ajudar nessa jornada. E o Max acaba se apaixonando por Bella. Godwin entrega a notícia bombástica a ele, que fica desconfiado de que Bella estava grávida e que ele substituiu o cérebro original dela pelo do bebê, o que explica seu comportamento imaturo. Max faz o possível para ajudar Bella a se desenvolver intelectualmente. Mas Godwin coloca um veto na ideia dela sair de casa. Numa de suas tentativas de socialização, eles tentam fazer um piquenique e Bella tenta escapar da carruagem. Enquanto isso, ela começa a explorar o prazer pessoal, incluindo tentativas de tocar nas suas partes íntimas. Surge uma ideia de que Max deveria pedir Bella em casamento e ele acaba fazendo o pedido sob a condição de Godwin de que eles morarem com ele para sempre. A história toma outro rumo quando aparece um advogado chamado Ducking Weatherburn, que se encanta por Bella e oferece levá-la a Lisboa, contrariando os desejos de Godwin. Bella decide ir e, embora Godwin a libere a contragosto, Bella engana Max com um beijo seguido de Clorofórmio para que ele não possa segui-la. Em Lisboa, Bella mergulha em novas experiências e mantém relações de vucu-vucu, constante com Ducking. Eles se misturam com pessoas da alta sociedade, mas em um evento, Bella se destaca por sua dança hiperativa. De volta a Londres, Max se empenha em seus experimentos, em ausência de Bella, focando em uma outra mulher chamada Felicity, cujo desenvolvimento intelectual mostra-se lento. Ducking perde a paciência com Bella e tenta controlá-la, confinando-a em um navio de cruzeiro. Bella interage com os passageiros, inclinando-se pelas perspectivas de vida deles. Essa mudança de atitude leva a um confronto com Marta. Em Alexandria, Bella fica abalada ao testemunhar a realidade crua das classes mais baixas, o que a faz entrar em colapso emocional. Ela doa dinheiro de Ducking para a tripulação do navio antes de serem expulsos em Marsella, em Paris. Bella busca emprego e residência, eventualmente fazendo amizade com uma prostituta chamada Toinette. Ducking entra em colapso emocional e acaba sendo internado, enquanto Max, ao visitá-lo, fica sabendo das aventuras de Bella. Bella retorna à propriedade de Godwin, com quem ela se reconcilia planejando-se casar com Max e deixando de lado suas recentes explorações de vucu-vucu. No entanto, a cerimônia é interrompida por Alfie Blessington, que reivindica Bella como sua esposa, Victoria. Bella percebe, então, que havia tentado tirar sua vida para escapar de um casamento horrível com Alfie. Quando ela tenta deixá-lo, Alfie ameaça-a como uma arma e tenta forçá-la a beber um coquetel com clorofômio. Ela, então, retorna para Godwin e Max, passando os últimos momentos de Godwin ao lado deles. Bella decide continuar a pesquisa de Godwin com Max, Senhora Prim, Felicity e Toinette. Eles trocam o cérebro de Alfie pelo de uma cabra e a inteligência de Felicity começa a evoluir. No fim, Bella é vista sorrindo enquanto passa uma tarde lendo, indicando um novo começo.